E fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem tá falando é a Luisa e hoje galera, como vocês estão vendo, tô aqui na Play Store E hoje galera, eu vou tá mostrando alguns melhores gravadores de telas para vocês O primeiro, primeiro lugar, eu vou tá colocando o Duo Record, que eu tô utilizando ele agora Se vocês quiserem abaixar ele, eu vou tá também, tá deixando aí na descrição o download É, o Mobize, Screen Record, também é muito bom, mas assim, eu prefiro o do Record, porque também o do Record dá pra fazer live e várias outras coisas Melhores são o, esses aqui, o AZ, gravador de tela Ele também é bom É, bom, na minha opinião, tá galera? O, o Duo Record é quase igual esse que eu tô usando, ele também é muito bom Tá bem famoso esse aplicativo, né? Tá bem famoso Assim, mas ele também tá bem bom Ele é quase igual esse daqui que eu tô usando do Record, né? Ó Tem vários aplicativos Olha, eu mostrei Deixa eu ver esse daqui Galera, tem esse daqui que é o Gravador de tela, captura de tela, grava vídeo Esse aqui também é muito bom Ó, tem, ó, esse aqui Um Ó Este Dois Três Quatro E cinco Então, esse aí é o nosso top 5 Top 5 é melhores gravadores Melhores gravadores de tela aí que vocês podem tá utilizando Galera, não, também, não se esqueçam de passar aqui no canal do LucasPlayBR Que é um canal muito top mesmo Eu já assisti todos os vídeos dele Já deixei like em todos os vídeos aqui Que não tá aparecendo o que eu assisti Não sei porquê, mas Eu já assisti todos os vídeos dele Tá muito top Tá com 23 inscritos Então se inscrevam aí no canal dele, beleza? Porque tá muito top mesmo Ó, ele Ó, tá Ele é um ótimo canal porque É um, tipo Esse canal aqui é focado em games, beleza? Ele traz um monte de vídeos Tipo Top 3 Tipo Top Melhores jogos de caminhões Top 3 Melhores FPS para Android Muito massa E galera Aqui eu assisti um vídeo dele Que é o Um novo GTA Que ele lançou aqui para Android Que é o GTA Moto Vlog, beleza? Ele vai Nesse vídeo O último vídeo dele Que ele lançou aqui Foi como tirar o HUD Do seu GTA, né? Moto Vlog Então galera, já assistem todos os vídeos deles Que eu tenho certeza que vocês vão gostar Beleza? Então Fui! Fui!